Como é que eu procedo? Coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então eu tenho o sistema de coordenadas cartesianas. Inicialmente eu tenho o sistema de coordenadas cartesianas. Lembrando, na prova, eu estou entregando a prova hoje na minha sala, a partir do meio-dia, viu? Meio-dia é uma. É com a igreja. Então, coordenadas cartesianas, agora eu vou criar o quê? O eixo polar. E onde é que eu crio? Aqui, ó. Na semirreta positiva do eixo das abcissas. Então, observe, ó. Observe. Eu tenho o ponto P de coordenadas, vamos dizer, XY. Vamos simplificar a vida aqui. Tá, Y, P e V. Então, o R eu já tenho. O R, vamos pegar o R positivo. Quem é o raio? Quem é o raio? É a distância do ponto à origem, que é a raiz quadrada de X2 mais 12. R positivo, não negativo, tá? Porque a origem dá zero, né? R positivo também. Mas, sendo o R dado dessa maneira, quem é o teta? O teta é... Quem é o teta, ó? Quem é a tangente de teta nesse caso? É Y sobre X. Então, quem é o teta? Arco tangente de quê? De Y sobre X. Mas é o arco tangente de Y sobre X? Observe. Isso vai ser uma situação bem especial. Qual é a situação? Arco tangente de Y sobre X. X positivo. No caso em que o X é positivo. Se o X é positivo. Se o X é positivo. Não é porque a tangente, ó. É Y sobre X. Mas é Y sobre X se o X for positivo. Se o X for positivo, e o quê, hein? E o Y for? Positivo também. Não, não. Isso aqui... Se o X for positivo, dá isso. Se o X for positivo, dá isso. Se o X for positivo, dá isso. Tá? Porque se o Y for zero, se o Y for negativo... Tá? Dá a mesma coisa. Porque lembre que o arco tangente vai do intervalo... Vai da reta no intervalo menos P sobre 2, P sobre 2 aberto. Agora, se o X é negativo... Se o X é negativo... Olha um desenho pra você entender, ó. Um desenho pra você entender. Um desenho pra você entender. Olha aqui. Yx... Se o ponto tá aqui. X é negativo. Quem é o teta? O teta é esse ângulo. Mas se eu calcular o arco tangente de Y sobre X... Não vai dar esse ângulo que eu quero, vai? O arco tangente vai dar esse ângulo aqui, ó. Esse é o arco tangente de Y sobre X... No caso em que o X é... Negativo. Mas eu quero esse ângulo. Então qual é a correção? Mais P. Não é? Não. Tá certo? E se o X for zero? Ah, se o X for zero, você sabe fazer. Se o X for zero, você sabe fazer. Porque ou é P sobre 2 ou é menos P sobre 2. Mas você pode até botar assim, né? É o arco... É o arco cotangente de quem? De X sobre Y... Se o Y for... Positivo. E é o arco... Cotangente... Arco cotangente de quem? De X sobre Y... Tá certo? É o arco cotangente de X sobre Y... Mais P... Ou menos P... Se o Y for... Negativo. Nesse caso aqui. Não. Se o Y for... Tanto faz. Por um ou por outro, isso funciona. Tá? Isso aqui é se você tiver X igual a zero. Mas você pode ir. Olha o sinal dos dois. A origem não tem ângulo definido. Tá? A origem não tem ângulo definido. Então, você tem essa expressão aí para o... Por quê? Para as situações diversas que você pode ter. Tá bom? Só uma... Uma observação... É... Você não tem gráfico de função em coordenadas cartesianas? Não tem? Aqui você tem... Não é isso que você tem. Você tem... Curvas polares. O que é uma curva polar? Uma curva polar, só adiantando... É uma equação da forma R igual a F de θ. Quando você tem R igual a F de θ, onde F é uma função, R sendo o raio polar e θ como sendo o ângulo, Isso aqui é a equação de uma curva polar. Isso aqui é o que nós chamamos de equação polar. Equação polar de uma curva polar. Por exemplo, um exemplo. R igual a dois constantes. R igual a dois. Isso aqui é uma curva polar. Um ponto... Tá nesse... Tá na curva descrita por esta equação. Basta que o R seja dois. Quais são os pontos do plano polar... Que tem R igual a dois? Sempre. A circunferência centrada aonde? Na origem. Olha como é simples a equação de uma circunferência centrada na origem. R igual a dois. R igual a dois. R igual a dois. E aqui, ó... Você tem o eixo polar... Polar... Tá? E você pega dois aqui... Aí eu vou desenhar de azul, ó... A curva definida pela equação R igual a dois é essa curva aqui. A circunferência de raio dois centrada na origem. Agora, não deixem observar que essa curva também tem essa equação. R igual a quê? Menos dois. Qual é o conjunto de pontos do plano com coordenadas polares R e teta... Que satisfaz essa equação? Que satisfaz essa equação? Conjunto dos pontos do plano com coordenadas R e teta que satisfaz essa equação. Quem são? Quem é que tem raio igual a menos dois no plano polar? Para os pontos que estão aqui em cima. Então, essa curva, ela é descrita por duas equações. Qual? R igual a dois. E R igual a quê? Menos dois. Então, você pega R igual... Aqui, o F... A F é uma função o quê? Constante. Tá? Próxima aula, nós veremos mais. Curvas polares. Vem, cara. Está aqui o teu cadáver. Então... Tchau. Tchau.